Mas vai lá que eu aceito, solo tu, pelo criático da tua vida, aceito tu, teu patrone, governa-te, autogestite-te, construí-te, controla-te, analisa-te, aí vai, o ambiente de poder, o ambiente de telearme, o refilto do servidor militar, coisa deles lá, essa banda é uma banda que chama Eusar-se, ela é de Udine, e ninguém conhece, só eu e o cara lá, a gente conhece a banda e os caras lá de Udine conhecem, eu tinha um compacto muito tempo atrás, a gente resolveu fazer esse cover, eles gravaram, chegaram a gravar, eles gravaram em 83, um compacto de xerox, assim, muito antigo, cara. Mas vocês estão falando que é difícil, não tem lugar para tocar, não sei o que, mas vocês vão para a Europa, vão para a França, vão para a Itália, vão para as Ilhas Canárias, e chegam aqui e gravam, né, quer dizer, vocês não tem problema de mercado. Mas o duro aí, a gente quer tocar aqui no Brasil, né, com o nosso país, que o nosso público está aqui mesmo. O problema é uma sequência, entendeu, aqui dá para fazer show assim no final de semana e quando dá, lá você pode tocar todo dia, de segunda a domingo, sem parar em qualquer cidade, vai parando assim, vai tocando. Quer dizer, vocês trabalham mesmo, vocês gostam mesmo de trabalhar. Ah, não é bem trabalho, isso aqui é uma diversão remunerada, né, cara? Tem razão. Quer dizer, uma remuneração é baixa, porque você ganha pouco, mas se diverte pra caralho, então. É, eu posso usar essa frase com outros convidados aqui? Pode, lógico. Bonita essa frase, a gente ganha pouco, mas se diverte pra caralho, bonita. Ô, 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 ô João, quer dizer que você ficou no spa, quanto tempo você ficou no spa? Puta, eu fiquei, foram, acho que 22 dias, cara. E você tem, você foi spa, não foi um ápice? Sabe o que é o ápice? O que é o ápice? É um spa ao contrário, você vai pra comer e engorda. Ah, eu nem sabia o que era spa, mas eu fui lá ver qual é que é, eu achei legal. É? E saiu? Saí bem magro, pô. Saí bem magro mesmo. Mas aí come, não adianta. Não adianta, cara. Músicas do Ratos de Porão mesmo, como é que tá? A criação de música? A criação, agora nós estamos com o baixista novo, o Pica-Pau, ali, ó, né, como Braulio ou nono. Braulio, Braulio ou nono? É, porque Pica-Pau, são dois, então Braulio ou nono. O rapaz é um pão, né? É que você tá naquela mulherada toda. Ou Braulio ou Braulio também, né? Ele é baixista novo e tal, aí dando um pique novo. Ele não tá ainda muito no clima do Ratos. Tá. Fala pra mim. Olha assim, ele tá com um suéter absolutamente careta. O estilo dele é meio flibóizinho, assim, mas eu quero uma boa pessoa. Tô achando ele meio gay pra rato. Não, não. Pra rato, pra rato, pra rato. Se defenda. Defenda-se, Ricardo. Não precisa se defender, que não tem nada de mais. Eu tô dizendo que ele tem um estilo, assim, mais pra rato, eu tô falando. Você vê que ele tá com um suéter, assim, de universidade. Cala a boca que eu tô falando com o João. Então, tem aqui, o sonda ali, o novo, o novo baixista. O novo baixista. Então, fica aí a cozinha. Como é o teu nome? Desculpa. Meu nome é Rafael, mas... É Braulio. É Rafael, mas virou... Braulio e Leonor. Braulio e Leonor. Mistura de Braulio com Leonor. E aqui? Então, ficou o seguinte. A cozinha ficou o baixista, ele e a baterista, ele, que são os jovens, segura legal. E os velhos podres na frente, que aí o João. Os velhos o quê? Podres. Velhos podres. Velhos podres? Nós somos velhos podres, cara. Que velho? Quando você tá com que idade, menino? Trinta e um, meu filho. Então, eu tô morto. Eu tô morto. Trinta e um, você tá com que idade? Com vinte e oito, né? Mas é bem usado, né? É, é. Não há dúvida. Eu me mando mastigado e cuspido e comi de novo, cara. Tá bem urso. Os ratos de porão, às vezes, gravam com outros conjuntos ou reforçando esse som? Como assim? É sempre os quatro? É sempre a gente, cara. Sempre a gente. Nunca fizeram uma experiência de tocar com outra, por exemplo, ratos de porão e cordas. O Derek ficou horrível lá. Não dava, era capaz de dar um tremendo peco. Violinos... Não pode dar umas loucuras aí, cara. Não pode? Não dá umas loucuras. Porque tem muito violinista maluco também, não é só lá. Você já viu o que você falou de John Zorn? Não. Ele já fez o que você falou aí. Ele gravou com umas bandas de barulheira aí. Ficou um absurdo, né? Tá vendo, então? Você não conhece o John Zorn? Não, não conheço. John Zorn? Conheço, claro. Imagina. Eu vou conhecer o John Zorn? Conhece ou não conhece o John Zorn? Conheço, claro. Evidente. Evidente que eu conheço. E por que nunca houve... Ninguém pensou nisso, fazer uma experiência dessa? Você dava um conserto belíssimo isso. Fazer uma coisa assim de ratos de porão e cordas. Só você deu um conserto de corda, viu, cara? Porque ia quebrar corda pra caramba. Sim, não tem problema. Vocês têm alguma viagem? Já tem alguma viagem marcada? Nós vamos para Portugal outra vez. Que maravilha. Lá tem um público nosso que é muito grande lá. Então a gente tá voltando lá agora. Fazer dois shows, Lisboa e o Porto. E um bato e volta. Vamos e voltamos. Vamos e volta. Estados Unidos vocês já fizeram também? Não, a gente nunca foi para os Estados Unidos, sabia? Nunca foi? Nunca. Dos países que vocês conhecem, vocês fizeram? Na França, na Itália, Canárias, Portugal, Alemanha, Suécia, Dinamarca. Qual é o país que você gostou mais, João? A Mica Guendios, a Espanha. A Espanha, é? A Espanha. E lá, evidente. Peço desculpas a vocês, mas vocês são sempre bem-vindos aqui. Rato de Purão que estão aqui com feijoada, acidente, Brasil e internacional. Vamos ouvir esse som agora. A Mica Guendios, a Espanha. E aí, na paz, esse cara deve morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. O Tocanel, agatou toda a carota para as balas dele. O Tocanel, agatou toda a carota para fora do mar. E aí, na paz, esse cara deve morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. E aí, na paz, esse cara deve 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 morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Todo mundo enlouquece sem mulher. Todo mundo enlouquece sem mulher. O Tocanel, agatou toda a carota para as balas dele. O Tocanel, agatou toda a carota para fora do mar. E aí, na paz, esse cara deve morrer. O Tocanel, agatou toda a carota para as balas dele. O Tocanel, agatou toda a carota para fora do mar. E aí, na paz, esse cara deve morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. O Tocanel, agatou toda a carota para as balas dele. E aí, na paz, esse cara deve morrer. O que é isso?